No oeste de França, vários habitantes foram forçados a deixar as casas por causa dos estragos provocados por dois tremores de terra sentidos na véspera. Este sábado, sentiram-se duas réplicas de magnitude 5 e 3.7 na escala de Richter, de acordo com o Centro Sismológico Francês. Os bombeiros estão no terreno para fazer ações de reconhecimento e responder aos pedidos de ajuda que chegaram da população. Obrigado.